Oh, o marzinho velho doido, mas só pra tu ver O marfim do bandolim, na hora de gravar, moço Oh, banda velha, tô recede ao Falcão, rei da cacibinha, moço Ele é o bando do Brasil E agora verificado, rapaz Tô com o selinho azul, ó E agora eu tô grandão É tudo que eu sempre quis Cinquenta e cinco contos Mais barato que Netbran Agora é tudo na rola Iphone até carro importado Graças a Deus Tô verificado Selinho azul, ó Verificado Alô, dono do bar Eu sou verificado Alô, me manda uma pizza Eu sou verificado E o cabaré, não pago mais Sou verificado Quer tirar uma fotinha, mas eu Sou verificado Pro churrasco eu não levo mais nada Sou verificado Se aluguel aqui mesmo eu não pago mais não Sou verificado Sou verificado Tô verificado Não aceito mais estrelhas Sou verificado Atenção cinquenta e um Sou verificado A sopinha do jacaré Eu sou verificado Batapá é caruru Vai no selinho azul Arô, meus agiódicos Vou pagar vocês Agora é com meus stories Tá? É Tô verificado Cê tá doido, moço Tô feliz demais Do nada Fui dormir Acordou esse negócio lá diferente A família toda avisando Tem muita ligação pra mim É Não esperava uma coisa dessa acontecer Foi muitos anos assim Esperando com isso Acordei e tava lá Chama no bandolim Masinho do bandolim Participando esse dedo Mais uma vez, ó Seu rei da cacimbinha, moço Lá não vai Ela se arruma Ela joga a bunda Ela coca com a bunda Ela trava com a bunda Ela para com a bunda Ah Quem lá me falou Que quer rio E cachaça Montinho Lá cara Te querem doidar Ela trata o sorriso Eu creio Vai ter resumir Eu não vou dar Não perdi nem mão Ela sem mente Essa noite promete ser cliente Se não faz uma pergunta Perguntei Não tem frascura Ela falou Ela é menor Eu quero amar Então se tá gostoso O meu pai Se exame no colo do pai Então se tá gostoso O meu pai Se exame no colo do pai O que foi que eu falei Se exame no colo do pai Então se tá gostoso O meu pai Ter resumir no colo do pai Senta 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 gostoso O meu pai Ter resumir no colo do pai Arrumaremos MC De menor ABG Atriz E de Alfoncão Rei da Caciminha Lasca Lá não vai Ela se arruma Ela joga a bunda Ela quer toca a bunda Ela trava com a bunda Ela para com a bunda Ah Quem lá me falou O que quer Reino E cachaça Com a bunda Caramba Te querem doida Ela trata Suízo E o creme Vai ter resuminho No motel Não vem comendo Ela suente Essa noite Promete ser quente E não faz mal Pergunta Perguntei Não tem frescura Ela falou Ai menor Eu quero amar Ela se senta gostoso Ela se senta gostoso E vai Deslizando no colo Meu pai Então se senta gostoso E vai Deslizando no colo Meu pai A banda tá mais espetacular O baterista parece um povo Botamo agora Esse percussionista Com mó de lata E o rapaz Nas no bandolim Vagaçando Bora meu guitarra E as novinha de Bicuí Tão doidinha pra sentar As novinha de Tirussu Tão doidinha pra sentar As novinha de Tirussu Tão doidinha pra sentar As novinha de Cabina Grande Tão doidinha pra sentar Bunda no cocaiá Vai pra bunda no cocaiá Bunda no cocaiá Bate a bunda no cocaiá Bunda no cocaiá Vai pra bunda no cocaiá Bunda no cocaiá Bate a bunda no cocaiá Bunda no cocaiá Vai pra bunda no cocaiá Bunda no cocaiá Vai pra bunda no cocaiá As novinhas de mata verde tão doidinha pra sentar As novinhas de Barca Estiva tão doidinha pra sentar As novinhas de Moceró tão doidinha pra sentar As novinhas de São Luís tão doidinha pra sentar Novinhas de Conquista tá doidinha pra sentar Novinhas de Jequié tá doidinha pra sentar Novinhas de Tapetinha tá doidinha pra sentar Oi! Bate a bunda, bate a bunda meu filho, vai! Bunda no Calcanhar, vai cá bunda no Calcanhar Bunga no cocanhar Bunga no cocanhar Bunga no cocanhar Bunga no cocanhar Ô Marquista, é agora, lasco aí agora, hein? Bunga no cocanhar Bunga no cocanhar Bunga no cocanhar Puxa o som, Jurubel Eu fico confundindo de mim, mas eu se porco no mundo, e nem o fomento eu fico no ar Uma letra dessa vai monagear a cidade que rola, os sorrós aí no meio de junho, mas Aí, eu tô até pensando, vou dar essa letra aqui em Varadinha, Brasileiro de Letra Essa ficou de lascar, viu? Qualquer coisa precisa de uma aula aí, uns conselhos, uns ideias, pode procurar, Caetano Tô indignado, vou contar um caso pra você aqui Fui convidado pra ir na festa na cidade, meu parceiro Gonzaga Chegamos lá na vinha, coisa que ficamos assustados, vocês cunhamparam com o forró, moça É de cair o furito da bunda, moça Vou cantar pra vocês, ó Eu fui numa festa com o Gonzaga na cidade, ficamos assustados que mudaram o forró Tiraram o asafonau, o triângulo e asabumba Tão mais preocupado com as mulheres mexendo a bunda Cadê o anariê? E o arrasta-pé? O sorró de hoje mais parece um camaré Cadê o anariê? E o arrasta-pé? O sorró de hoje mais parece um camaré É um tal de bunda Descendo, subindo, tome uma acertada E o arrasta-pé? 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 E o arrasta Fiquei assustado que moldaram o forró Tiraram o açafona, o triângulo e asabumba Tão mais preocupado com as mulher mexendo a bunda Cadê o anahie? E o arrasta pé? O sorró de hoje mais parece um cabaré Cadê o anahie? E o arrasta pé? O sorró de hoje mais parece um cabaré É um tal de bunda, descendo, subindo Tome uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda, descendo, subindo Tome uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda, descendo, subindo Tome uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda, descendo, subindo Tome uma acertada e joga de ladinho Tome uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda, descendo, subindo Tome uma acertada e joga de ladinho É um tal de bunda, descendo, subindo Tome uma acertada e joga de ladinho É a destruição do homem trabalhador brasileiro O cara fica naquela luta com a mente dele Eu não vou nunca mais, não vou nunca mais Mas só o salário que engana o mundo Não vou nunca mais, não vou nunca mais Música 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 Tá tatuada Puta jara Puta mexicana Puta jara Puta mexicana Toma 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 Ela é vício doido de rapariga, rapaz Eu sou tão viciado de rapariga que esse dia Eu terminei fazer amor com a minha mulher Dei trinta fontes, ela é só pra matar o vício Vamos simbora Pois soca, soca, toma, toma Com a melhor do puteiro No final da noite ela acabou com o meu dinheiro Soca, soca, toma, toma Com a melhor do puteiro No final da noite ela acabou com o meu dinheiro Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta mergulhada, puta mexicana Puta mergulhada, puta mexicana Toma, 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 toma massage a calada Donça a la caravá Tédio é um portão, rei de Acrocinvinos Lá em São Paulo, era quem deu o moço Não me dói de anjo, velho A Rafa Maria é a melhor banda do Brasil, rapaz Ai, 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 a rapariga do papai O celular do esquema, eu esqueci o legado Ai, 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 a rapariga do papai Tô com um robô com a minha mulher do lado Ai, 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 a rapariga do papai Meidei, meidei, vi, estou lascando Esquema todo armado, pra não dar problema Comprei um nato antigo, por meus contatos de esquema Deitado em meu sofá, suave e sossegado A porra tocou com a minha mulher do lado Quem é? Quem é? Ai, 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 a rapariga do papai Célula do esquema, eu esqueci o legado Ai, 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 a rapariga do papai Tô com um robô com a minha mulher do lado Ai, 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 a rapariga do papai Meidei, meidei, vi, estou lascado Ai, 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 a rapariga do papai Célula do esquema, eu esqueci o legado Ai, 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 rapariga do papai Tô com um robô com a minha mulher do lado Ai, 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 a rapariga do papai Meidei, meidei, vi, estou lascado Esquema todo armado, pra não dar problema Comprei um nato antigo, por meus contatos de esquema Deitado em meu sofá, suave e sossegado A porra tocou com a minha mulher do lado Quem é? Quem é? Ai, 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 a rapariga do papai Célula do esquema, eu esqueci o legado Ai, 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 a rapariga do papai E to com um robô com a minha mulher do lado Ai, 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 a rapariga do papai Meidei, meidei, vi, estou lascado Vem com esse negócio, não se deu certo Eu quero tomar cachaça, esqueci a fila na bolsa Mas, eu lasquei Vem minhas cuecas, deixa eu falar Nas cuecas, mano E aí, ai, 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 Eita promoção bacana Eu nem te conto Se tu vir com uma sacola Ainda rola um desconto Tem banana da prata Banana maçã Banana pra você O seu pai e tua irmã É um real A palma da Ana 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 Esse é o rei da Cacirinha moço Agora eu tô todo embananado Esse é o swing É o swing de fazer suor o subar Você vê o papo rei da Cacirinha Simbora É um real É um real A palma da Ana É um real A palma da Ana É um real A palma da Ana Eita promoção bacana Eita promoção bacana Eu nem te conto Se tu vir com uma sacola Ainda rola um desconto Tem banana da prata Banana maçã Banana pra você O seu pai e tua irmã É um real A palma da Ana É um real A palma da Ana É um real A palma da Ana A palma da Ana É um real A palma da Ana Faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Sua bunda Pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Vou sozinho pro pai Vem sentando De ladinho Vem, vem, vem Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meus bem Vem sentando Vou sozinho pro pai Vem jogando De ladinho pro pai É, juro ela O bicho tá recado E é sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Sua bunda Pulsa Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Vou sozinho pro pai Vem sentando De ladinho Vem, vem, vem Deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não, meu bem Vem sentando Vou sozinho pro pai Vem jogando De ladinho pro pai É de um focorre da Cacimimos Atualizando repertórios Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí O barão Sapato de fogo Cajado na mão Olha aí O barão Canta agora Canta agora Canta agora Canta agora Canta agora Canta agora Nesse lugar Sapato de fogo Olha aí O barão Sapato de fogo O cajado na mão, olha aí o varão O cajado na mão, olha aí o varão O sapato de fogo, o cajado na mão, olha aí o varão Canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar O sapato de fogo, o cajado na mão, olha aí o varão O sapato de fogo, o cajado na mão, olha aí o varão Canta agora nesse lugar, canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Canta agora nesse lugar Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Amigo Jesus Tu és o meu amigo verdadeiro Eu só quero te adorar Eu só quero te exaltar Meu amigo Jesus 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 Só quero te adorar, só quero te exaltar, amigo Jesus, amigo Jesus. Amém. 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 Desta primeira vez que eu te vi, eu me apaixonei, eu me apaixonei. Com o seu olhar de amor, você me conquistou Foi Deus que deu você pra mim, pra me cuidar de você Te amo meu bebê, te amo meu bebê Te amo meu amor, você me conquistou Você me faz feliz, você me faz feliz Você me faz feliz, você me faz feliz Eu te amo, te amo tanto, eu te amo tanto Quero você do meu lado Eu te amo tanto, eu te amo tanto Eu quero você do meu lado Desde a primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei, com o seu olhar de amor Você me conquistou, você me conquistou Foi Deus que deu você pra mim, pra cuidar de você Te amo meu bebê, te amo meu bebê Te amo meu bebê, eu te amo Te amo meu amor, você me conquistou Você me conquistou, você me conquistou Você me conquistou, você me conquistou Eu te amo tanto, eu te amo tanto Eu te amo tanto, eu te amo tanto Eu te amo tanto, meu amor Música Música Aponicala dos teclados Home Studio AS Produção Te amo meu bebê Você chegou para me conquistar Você é a mulher que eu sempre quis E temos dois filhos para cuidar E temos dois filhos para cuidar É o presente de Deus que nos deu Te amo meu bebê Te amo meu bebê Hoje somos casados Com Deus do nosso lado somos felizes Te amo meu bebê Te amo meu bebê Hoje somos casados Com Deus do nosso lado somos felizes Você chegou para me conquistar Você chegou para me amar Você contou meu coração Você chegou para me fazer feliz Você chegou para me fazer feliz Você é a mulher que eu sempre quis E temos dois filhos para cuidar E temos dois filhos para cuidar E temos dois filhos para cuidar É o presente de Deus que nos deu Te amo meu bebê Te amo meu bebê Hoje somos casados Com Deus do nosso lado somos felizes Te amo meu bebê Te amo meu bebê Hoje somos casados Com Deus do nosso lado somos felizes Bebê Bebê Te amo meu bebê Bebê Hoje somos casados Com Deus do nosso lado somos felizes Bebê P Endeurar É só Jesus do nosso lado somos garotardos Com Deus do nosso lado Você tem dois filhos para cuidar Me deixou aqui sozinho e me abandonou E não quis saber de mim, mas estou aqui chorando, precisando de você Volta, volta meu amor, sem você aqui é ruim demais Volta, volta meu amor, sem você aqui é ruim demais Você me deixou aqui sozinho e me abandonou E não quis saber de mim, mas estou aqui chorando, precisando de você Volta, volta meu amor, sem você aqui é ruim demais Volta, volta meu amor, sem você aqui é ruim demais Volta, volta meu amor, sem você aqui é ruim demais E não quis saber de mim demais